Google Glass é preocupação de privacidade no Reino Unido A indústria de cinema do Reino Unido está reprimindo o Google Glass com preocupações de privacidade. A Associação de Cinemas Expositores, que representa cerca de 90% dos operadores de cinemas do Reino Unido, proibiu a tecnologia wearable como o Google Glass em auditórios de cinema. A decisão nasceu por preocupações sobre roubo de filmes e sobre privacidade do cliente, de acordo com Phil Klepp, presidente executivo da Associação de Cinemas Expositores. Klepp explicou que, em comparação com telefones celulares, é mais difícil de ver quando os dispositivos portáteis, como o Google Glass, estão gravando. E aí A Associação de Cinemas Expositores, que representa cerca de 90% dos operadores de cinemas do Reino Unido, que é mais difícil de ver quando os dispositivos portáteis, como o Google Glass, estão gravando. E aí A Associação de Cinemas Expositores, que representa cerca de 90% dos operadores de cinemas do Reino Unido, que é mais difícil de ver quando os dispositivos portáteis, como o Google Glass, estão gravando.